Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim Eu não pensava que seria o sonho de alguém Agora em meu coração falta seu amor Falta essa paixão O fundo caiu no instante em que eu me vi Sem você, eu não me toquei Eu só acreditei que o amor foi sem fácil De se esquecer, eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar Do amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca fui tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Do amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar É de sorte É doce, estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Estou da de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer E estou morrendo Morrendo por dentro Estou, é muita saudade Morando em meu peito Tentando Devolvam minhas fantasias Os sonhos de viver a vida Devolvam minhas fantasias 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 E os dias que estão tão frios E as noites me trazem A cor desse amor E as noites me trazem